E por sua culpa não vou mais pintar a vila Bom, mas eu tô precisando de me deixar explicar O senhor é o culpado de todo o mal que acontece por aqui Bem, devemos dar uma oportunidade ao meu Sandroca para que possa se explicar O senhor Barriga e eu estávamos aqui dialogando quando de repente chegou o traço com a mangueira e disse Senhor Barriga, me segura isso aqui um pouquinho Ah, como não E depois virou pra quinha e disse Abre a torneira Foi aí que começou Não, não Eu não pode, né Se vai fechar a porta O senhor se machucou? Não Isso aí está meio vermelho É mentira Os dedos ficaram bem marcadinhos com tamanho acacetado Eu não pode, né De tudo por sua culpa Dona Florinda, eu lhe repito que devemos dar uma oportunidade ao meu Sandroca Para que possa se explicar Bom, ele estava dizendo que o senhor Barriga estava aí E quando o chivar chegou ele deu a mangueira e gritou pra quinha Abre a torneira Foi aí que começaram os... Abre a torneira Abre a torneira Abre a torneira Pode se saber o que significa isso? Porcarias Bom, e por que o chacho olhou o senhor Barriga? Porque o Chaves é a cissa de maranhe Além disso, o Chaves não é mais gay Porque não é porco Eu podia falar com ele E eu pinto a vila toda, certo? Eu Eu E tudo por culpa do Chaves Com gritada pra Chiquinha Abre a torneira